Olá pessoal, hoje eu vou contar um belo passatempo de Irada e Krishna. E se você gosta de ouvir dos passatempos de Krishna, no final desse vídeo vou deixar uma dica incrível. Bom, certa vez, sendo dominado pelo amor, Krishna disse a Radharani, a essência de toda adoração é adorar Rada. Se alguém me adora sem antes te adorar, essa adoração não terá resultado. Rada, você é minha energia mais íntima, que obtém prazer dando-me prazer. Não espera nada em troca, exceto minha associação e envolvimento constante em meu serviço. Meu prazer é o seu prazer. Portanto, qualquer pessoa que siga o seu processo de adoração será muito querido por mim. E eu considero tal pessoa que te adora o maior Yogi. Sem seu olhar misericordioso, nenhuma entidade viva poderá me alcançar. Aqueles que seguem seus passos não terão medo da morte e se tornarão elegíveis para me servir em minha morada espiritual. Quem quiser realmente me servir, deve aceitar primeiro o seu nome e cantá-lo puramente para alcançar a perfeição. E então, tal afortunada pessoa poderá me servir. Quando o Radharani ouviu isso, ela riu e disse Essa sua história é como um deboche. Eu não acredito nas suas palavras. Yashoda é sua querida mãe. Como pode dizer que sou maior que ela? Krishna responde Mãe Yashoda te considera como uma filha, mas muito em breve todos verão que ela cairá aos seus pés. E assim, para provar a grandeza de sua amada, Krishna manifestou um passatempo. Um dia, alguns dos Vrajagopikas levaram Radha e Krishna para brincar em uma casa. Eles estavam sentindo um grande prazer em unir Radha Krishna. Todas as gopis cantavam as glórias de Shremati e Radharani. E assim, faziam Krishna dançar no pátio da casa. Naquele momento, Yashoda chegou e viu todas as gopis dançando e cantando com Krishna. Enciumada, ela disse Que tipo de comportamento é esse? Meu Gopal passa o dia pastoreando as vacas. Ele está cansado. E vocês o trazem aqui para dançar? Não quero ver isso de novo. Radharani não respondeu. Mas as saques disseram Seu filho Gopal é um vaqueiro. Ele cansou de pastorear o rebanho. E agora está dormindo em sua casa. Este Krishna aqui não é seu filho. Nós sabemos que seu filho também se chama Krishna. Mas isso não significa que não haja mais ninguém com o mesmo nome no mundo. Vá para sua casa e veja. Seu filho deve estar dormindo. Mãe Yashoda ficou intrigada. Pode muito bem ter mais de um garoto chamado Krishna. Mas como é possível que eles tenham os mesmos traços? Ainda assim, ela voltou para sua casa. E ficou surpresa ao ver Krishna dormindo na cama. Mas ao mesmo tempo, também ficou aliviada. Voltando a casa, onde as saques brincavam, ela disse Oh, saques, ouçam! Onde vocês encontraram esse Krishna tão parecido com o meu filho? Da mesma idade, eles andam da mesma maneira. Têm a mesma cor de pele. Vendo seu Krishna, sinto a mesma satisfação em meu coração de quando encontro o meu canha. Vocês todos venham à minha casa. Vamos unir os Krishnas e fazê-los dançar juntos. Podemos estabelecer uma amizade entre eles. Então, Rada respondeu Oh, querida mãe, temos medo de misturá-los. Se os dois Krishnas estiverem dançando, como saberemos qual é o nosso? Mãe Yashoda riu e disse Ambos são iguais em suas qualidades. Qual é o problema? Rada Rani disse Não, isso não está correto. O seu Krishna nunca pode ser igual em qualidades com o nosso Krishna. Seu filho está pastoreando nas florestas o tempo todo. Ele não tem nenhum conhecimento sobre o amor. Mas o nosso Krishna é incompreensível. Todos o adoram. Nosso Krishna tem acabado com grandes demônios. Ele corrigiu até o Sr. Brahma, o criador deste universo. Yashoda se defendeu Meu filho também realizou todas as atividades. Todos sabemos disso. Matou o Putana, quando tinha apenas alguns dias. Para resolver o problema, Rada teve uma ideia. Com sua delicada mão, marcou a testa de Krishna com polpa de sândalo. A marca branca parecia a lua nascendo atrás de uma montanha azul. Rada disse a Sakhis para não perder de vista o Krishna com a marca de Chandana. E então todos foram à casa de Yashoda. Yashoda chegou e acordou seu Krishna e o levou para brincar com todos. Os dois Krishnas a dançar brilhavam como duas joias. Todos ficaram surpresos. Nunca haviam testemunhado um evento tão maravilhoso. Então, de repente, o Krishna de Yashoda se fundiu no corpo do Krishna das Gopis, manifestando uma única forma. E a dança acabou. Rada e a Sakhis se preparavam para ir embora com seu Krishna, quando a Yashoda começou a chorar, pois seu filho tinha desaparecido. E ela ainda disse Onde está meu filho? Você deve devolver o meu Krishna. Rada disse Onde podemos encontrar seu Krishna? Nossa vida e alma, este Krishna, não é o seu filho. Veja bem, ele tem a marca de Chandana onde eu coloquei. Mãe Yashoda chorando disse Todos vocês estavam fazendo ele dançar. Alguém escondeu meu filho. É um truque seu, Rada. Rada tranquilamente disse Este pátio é cercado por um muro. Ambos os Krishnas estavam dançando aqui. Como podemos saber para onde um deles foi? Então, com grande sofrimento, Yashoda disse Eu não tenho cinco ou sete filhos. Tenho apenas um, que é a riqueza e a felicidade de seu pai e sua mãe. Ora, Rada, o ar da minha vida está prestes a sair do meu corpo. Devolva meu Krishna. Salve minha vida. Estou caída a seus pés. Me devolva Krishna e serei sua serva. Quando Krishna ouviu tudo isso, ele olhou para sua amada Rada e sorriu. Rada disse Você é a mãe, a rainha. Por que está pegando meus pés? Isso é uma ofensa para mim. Yashoda disse Por favor, traga Krishna de volta e você ficará livre dessa grande ofensa. Mas Rada respondeu Como posso trazê-lo? Onde devo procurá-lo? Yashoda muito nervosa, desmaiou e caiu no chão. Rada olhou para Krishna e disse O que fazer agora? Se sua mãe morrer, o que farei? Diga-me, o que fazer? Krishna disse Não se preocupe. Minha mãe não vai morrer. Rada foi até a mãe Yashoda e disse em seu ouvido Oh, mãe de Krishna, acorde. Seu Krishna voltou. Assim que Yashoda ouviu o nome de Krishna, recuperou seus sentidos e disse Oh, Shri Mati, onde ele está? Rada disse Seu filho se cansou da dança e foi para o seu quarto dormir. Yashoda tinha plena fé que Iradharani nunca falou uma mentira e foi imediatamente para o quarto de Krishna e para seu alívio o encontrou dormindo lá. Ela levantou seu filho com muito carinho, abraçou e o beijou repetidamente. Todas as Sakhis, rindo muito da peripécia de Krishna, partiram para suas casas. E Krishna, sim, com sua travessura, estabeleceu a grandeza de Shri Mati Iradharani. Gostaram, pessoal? Ah, eu também gostaria de convidá-los para conhecer a minha página no Instagram arroba Passatempos de Krishna e pelo Instagram você também pode acessar o link do meu SoundCloud. Então é isso. Jairade!